Curso de desenvolvimento de games com Unreal Engine 5 da Rio 3D Studios No curso você vai aprender a criar cutscenes fotorrealistas E não é necessário saber programar Link na descrição Eu fico impressionado de ver a ganância dessas empresas né galera Entra ano e sai ano e o console Playstation 4 ainda continua os olhos da cara Pessoal antes de mais nada se possível já deixa o like aí no vídeo Se possível se inscreva aí que eu estou sempre trazendo promoções de PS4 Neste vídeo a gente vai estar discutindo aí o preço absurdo do Playstation 4 né galera Então a gente está chegando aí no final de janeiro né Mais um ano aí 2023 E está ficando cansativo galera Estou ficando cansado Faz 3 anos que a gente está praticamente caçando o PS4 barato E a gente não acha Não acha o console barato Quando baixa, baixa um pouquinho né A Sony já brincou com a gente, já parou de fabricar o PS4, já voltou a fabricar E fica nesse chove e não molha né galera O console Playstation 4, ele foi lançado mais ou menos em 2013 né O console chegou aí no mercado Custando na faixa de uns 3 mil reais E passou o ano né O console desvalorizou Chegou no auge dele lá Barateou O console hoje Hoje não né Na época estava saindo a 1.700 reais né Você encontrava o console a 1.800 reais Mas infelizmente o PS4 voltou aos seus preços absurdos né E os lojistas eles não tem cara de pau Eles vendem um console caro né Sendo que o salário mínimo aqui no Brasil é de 1.200 reais Como você vai comprar um console de 3 mil reais né Então você precisa trabalhar 3 meses sem pagar aluguel né Eles não consideram que você vai pagar aluguel Vai pagar supermercado É um absurdo Você tem um artigo de luxo né É um absurdo Por que que o console no Brasil é dado como artigo de luxo né Então poucos tem direito a ter o console E é injusto né galera Que entra geração, sai geração Só quem tem grana consegue aí pegar o console Por exemplo, Playstation 5 Você não conhece ninguém pobre aí que vai conseguir pegar o Playstation 5 né Então só a galera que tem muitas condições Consegue aí pegar o PS5 e também o PS4 Que é um absurdo maior ainda né Que é um console da geração passada Sendo vendido a preços absurdos né Então se a gente fizer uma rápida pesquisa A gente tem aqui o console a 3 mil reais O que é um absurdo Esse não é o preço do Playstation 4 O Playstation 4 é 1.800 reais Mas a galera insiste Não sei se a culpa é tanto dos lojistas Ou mais da Sony né A Sony entrega o console muito caro pra eles né E eles, coitados Coitados nada né Que os caras tem grana também Eles tem que repassar pra gente E a gente vê o preço absurdo aqui De Playstation 4 a 2.999 Não comprem isso É um preço absurdo Tá muito caro PS5 Passando dos 5 mil Outro absurdo né galera Aqui na Kabum Acho que esse aqui é sem leitor Tá até 4.499 Então É uma coisa absurda né O console tá tão caro Aqui ó lá Um bundle antigo aqui ó Sendo vendido na Amazon Aqui por exemplo A mais de 3 mil reais Né Aquele bundle O último que a Sony lançou Penúltimo né Nem é o último Olha lá Magazine Luiza também Console a 3.134 A gente tem o dólar A 5.20 reais né galera O dólar Também sempre caro né Não sei porque que o dólar O real nunca valoriza Né Porque que as coisas no Brasil Tem que ser tão difíceis É Porque que as coisas tem que ser Tão caras aqui no Brasil E eu vou aplaudir pessoal O concorrente Eu vou aplaudir a Microsoft né Eu nunca tive um Xbox Mas hoje eu tenho vontade De ter um Xbox Justamente porque a Microsoft Tá pensando na gente né Ao ela lançar o Series S Ela pensou No público Que não tem grana Pra comprar um top de linha né Então ela fez Pensando ó Tem o Series X E o S Então A galera aí Que não tem condição Vai tá Coloca acessível aí Jogos de última geração Pra galera aí Tá julgando também Então Eu bato palmas Pra Microsoft A Sony Gananciosa Como sempre né Não fez isso Ela lançou um console Playstation 5 Com leitor Realmente sem leitor Mas a diferença no preço É risória né Ela não lançou Um custo benefício Ela lançou Um Um console ali Eu não sei porque Que lançou sem disco É pra eles ganharem Mais dinheiro ainda Já que o console Sem disco É igualmente caro Ao com disco Agora vai chegar O PS5 Slim O que que vai ser Desse PS5 Slim Vai chegar o que A 5 mil reais Então é um absurdo galera A gente fica revoltado A Microsoft Tá de parabéns Com o Game Pass Colocando vários jogos Acessíveis aí Pra todo mundo jogar A um preço De uma assinatura Bem barata O Phil Spencer Fez um milagre O cara tá A Microsoft Tá quase falindo Por causa desse Game Pass Com problemas Da Activision Outras empresas Tudo é ganância A Ubisoft Tá quase caindo aos pedaços Tudo por lançar Jogo crachado Jogos ruins A Ubisoft aí Que lançou jogos incríveis Pro Playstation 4 A Época de Ouro Assassin's Creed Watch Dogs Vários jogos incríveis Pro Playstation 4 Mas agora Dá várias mancadas Lançando Ela previu aí Que vai lançar Alguns jogos aí No período fiscal De 2023 E 2024 Mas a maioria dos jogos Não vim Pra celular A gente nem sabe Nem foi mencionado Playstation 4 Então a maioria dos jogos São Que a Ubisoft Vai lançar Vai ser pra celular Então é triste Pessoal Ver a indústria Do videogame Indo pra esse lado Então A gente tem Continua tendo jogos aí Chegando pra Playstation 4 O Playstation 4 Ainda não tá morto Algumas empresas Ainda continuam lançando A gente tem O Granblue Fantasy Versus Rising Que é mais um jogo Que chega pro Playstation 4 A Sony prometeu Dar suporte ao PS4 Até 2025 E vai ter que cumprir O Homem-Aranha Podia vir pro Playstation 4 O Homem-Aranha 2 Vai chegar o Wolverine também Poderiam Perfeitamente Vim para o PS4 Mas não vão vir Tudo pra ganhar dinheiro Porque lá na Europa Quem compra É a galerinha Que tem a grana De ter o PS5 Então eles esquecem Do mercado brasileiro Que agigantou A Sony Enfim galera É triste ver Trazer aqui Notícias ruins Para vocês Mas a gente tem Que cumprir esse papel De estar aí Denunciando esse absurdo Da indústria Do videogame É revoltante ver A indústria Seguindo por esse caminho A gente tem jogos Que vão chegar O PS4 Hogwarts Legacy Deu um probleminha Que eles vão adiar O jogo do PS4 A gente não sabe O que está acontecendo Mas tomara que eles Não tragam esse jogo Crachado pro Playstation 4 Vai ser um absurdo Igual fizeram com Cyberpunk Trouxeram o jogo Todo crachado Pro PS4 Então Por que que traz Enfim galera Esse é o vídeo Que eu queria trazer Pra vocês Se possível Já deixa aí O seu like Se inscreva aqui No canal Muito obrigado Valeu Até mais Fui Tchau